Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado, tô iniciando esse vlog pra vocês, dentro do carro já, estou indo na casa da minha mãe. Hoje é o dia da festa de aniversário do meu pai, comentei com vocês em algum vlog, né, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, como que ia ser, né, a preparação, enfim, eu nem mostrei muito, né, em si, as coisas da preparação, porque eu não tinha muito o que mostrar, gente. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o salão que a gente alugou, né, vai duas pessoas pra cozinhar, minha mãe acertou, né, pra ir duas pessoas, pra gente precisar ficar fazendo comida, enfim, a gente vai arrumar a decoração lá também, vai arrumar as coisas, colocar tudo no lugar, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu acho que vai ser bem legal, vai ser a festa tema anos 80, meu pai tá fazendo 50 anos, então assim, a gente quer comemorar, né, quer fazer essa festa, que a gente adora, né, compartilha com a família, com os amigos, e eu acho que vai ser super legal. Então por isso que eu vou gravar tudo pra vocês, vou mostrar conforme for acontecendo as coisas, agora eu tô indo, gente, o Matheus já chegou do trabalho, ele foi trabalhar, que de sábado o Matheus faz hora extra, gente, sem falta, todo sábado o Matheus faz hora extra, mas o Matheus já chegou, e a gente veio aqui pegar uma marmitex, ele foi lá pegar pra gente, que a gente vai comer uma marmitex hoje, na hora do almoço, e a gente já vai na casa da minha mãe, a gente vai comer lá, que daí eu vou ajudar ela, é, pra levar as coisas no salão, né, tem bastante coisa pra levar, então a gente vai com dois carros, vai com o carro dela, e com o nosso carro também, então por isso que nós estamos indo lá. Aí chegando no salão, né, é, eu vou mostrando tudo pra vocês. E olha quem está indo junto na casa da vovó, é, você vai brincar um pouquinho com seus primos, gente, tô levando os dois, a Zara tá ali, ó, no cantinho, eles ficam no cinto de segurança, essa coleira tem aquele fechinho, sabe, de cinto de segurança, é bem legal. Enfim, aí eu estou levando os dois, bonitinhos junto, na casa da vovó, pra eles ficarem brincando um pouco, porque minha mãe tem mais quatro cachorros, gente, então eles adoram. Pra quem não sabe, minha mãe tem mais quatro cachorros, gente, então assim, a família é bem cachorreira, gosta bastante, então a gente vai aproveitar, deixar os dois, é, lá na casa da minha mãe, pra eles ficarem brincando um pouquinho, né, cansarem um pouco, porque a noite deles ficam no apartamento. Já chegamos, gente, no espaço onde vai ser a festa, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é lá dentro. Tem brinquedo aqui pras crianças, olha que legal, depois vai terminar de montar em cama elástica, mas tem mais brinquedo, aí depois, quase no horário da festa, né, mais tarde, aí o pessoal vem montar o restante. Desse lado aqui tem a mesa de sinuca, então um barulho no fundo, gente, que eles já estão testando lá pra encher a bexiga também. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que legal, tem um espaço que é pra, pra, pro DJ, né, acho que tá fechado, gente, mas tem um espaço bem aqui, ó, um espaço fechado pra música, então é bem legal, né, porque daí fica separado também. Gente, o salão aqui, ó, ele é bem espaçoso, cabe em torno de 180 pessoas, ali tem uma sala que fica guardada as mesas e cadeiras, aí a gente vai tirar dali, né, espalhar aqui no salão também, aí tem uma moça ali ajudando minha mãe, minha mãe tá aqui, arrumar as coisas, e a gente vai começar a organizar, tirar os doces, montar tudo, né, deixar tudo pronto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I won't let it bite I will look at you and tell you that I'm alright Like a ricochet It will come back to you Let me tell you No, because my eyes are open Your words will keep bouncing away And even if you're trying to hurt me My skin's getting thicker each day I don't know how you fall to sleep at night Knowing that your words are hurtful It's just not right No, because my eyes are open Your words will keep bouncing away O que nós estamos fazendo, gente? Colocando todos os doces Nessas travessinhas assim, ó Que o meu amigo comprou Esses vasinhos, potinhos Tem vários, né? Ainda tá enchendo as bexigas no fundo Por esse barulho E daí a gente tá colocando os doces aqui Pra ver como vai ficar depois na mesa Enquanto estávamos trabalhando de um lado Minha irmã com o namorado Fala um oi, pessoal Trabalhando de outro, gente Ó, eles estão enchendo Essas tortinhas de brigadeiro E tem de beijinho também, ó Foi minha irmã que fez o brigadeiro Eu beijinho Menina prendada, né? Então, ó, vai encher esse daqui Eu vou ajudar agora também Pra facilitar Mas já tem alguns aqui Mas tem bastante ainda pra encher Tem esses dois Tem mais ali Tem do outro lado também Então bora continuar O aniversariante tá ajudando, gente Nós pensamos em colocar o número Aqui na frente, ó Mas ele gostou ali no meio Então a gente faz a vontade do aniversariante Eles estão colando o número 50 Bem no meio Mas ficou legal, ó Depois de 365 mil anos Deu certo, gente Eles fizeram uma gambiarra aqui Pra colar o número 50 Aí eles colaram com o durex Uma fita, né? Bem aqui, ó Acho que não dá pra ver Estourou umas três bexigas Mas deu certo Bom, gente O salão, ele é imenso, né? Ele é bem grande Cabe bastante pessoas A gente acabou agora O pessoal da cozinha já chegou também Em família, né? Todo mundo junto Ajudando é mais rápido E falta ainda o que aqui? Não tá 100% pronto Falta trazer ainda Mais dessas daqui, sabe, ó? Dessas daqui, ó Pra gente colocar o resto dos doces Que tem mais doces Pra colocar aqui nessas mesas A mesa é pequena, né? Então a gente só vai dar uma enchida mesmo E depois a gente arruma essa daqui Essa daqui não está pronta A gente vai trazer também, né? As travessinhas Trazer tudo, né? Pra ficar tudo certinho Porque ainda tem mais doces aqui pra colocar Tem aqui atrás Esses daqui também Aí a gente deixou assim Só no improviso mesmo Mas ficou bem bonito A gente colocou as toalhinhas, né? Essa toalhinha aqui mesmo, gente, ó Basiquinha, né? Que eu mostrei pra vocês o dia que a gente foi comprar Aí minha mãe fez o quê? Comprou esse negocinho aqui, ó Esse potinho A gente colocou balinha de goma Aí colocamos esse negocinho aqui Que vai o balão E esse balão aqui, ó Com notas, né? De música E ficou bem legal Tem alguns que estão meio caidinhos Porque faltou mais goma Mais balinha Então eu vou fazer o quê? Eu vou no mercado Aí eu vou comprar mais balinha Pra gente terminar de encher E deixamos alguns balões reservas também Então algumas mesas Tem balão na cadeira A gente deixou Porque sempre acaba estourando, né? Até o horário da festa Então a gente fez isso pra já se prevenir Meus amores Já estou em casa A gente ficou a tarde toda Organizando lá o salão Colocando as coisas no lugar, né? Como vocês viram O pessoal da comida já chegou também Aí, gente, fui tomar banho na casa da minha mãe Porque acabou a água Aqui no apartamento Na verdade, que não No condomínio, né? No bairro Acabou a água Onde também acabou Então não é novidade, né? Aí eu vou começar a fazer minha maquiagem Agora, gente Eu já estou pronta Eu já fiz o meu cabelo Nem mostrei pra vocês Porque eu fiz lá na casa da minha mãe Eu fui tomar banho, né? Aí eu pedi pra minha irmã Fazer o meu cabelo Que na verdade É só um rabo de cavalo Aí ela aprendeu assim, gente Ela me ajudou Aprender desse jeito, ó Pra ficar diferente, né? Eu sempre deixo ele solto Mas a gente quis fazer diferente hoje Aí eu vou fazer o que agora? Vou começar a me maquiar E vou mostrar um pouquinho pra vocês Gente, fazer uma maquiagem básica Que eu sempre faço mesmo Estou sem cílios, né? Eu tirei essa semana E não deu tempo de eu colocar Então Vou ficar sem cílios mesmo Mas é isso, gente Vou começar a me maquiar Pra já ir pro salão E vou começar a me maquiar Maybe it will pass by, someone save me For a pass out, I'm too lonely To be done on my drink at this place Yeah Why am I the only one who's left in the rain With nobody to hold on to Why am I the only one who's feeling this pain When there should be two of us And yeah, I know We both wanted different things But letting go just comes easy to you, darling Why am I the only one who's left in the rain If I had an option to be someone else, I would And like all of you I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way But why didn't I stay when I had the chance Maybe it will pass by, someone save me For a pass out, I'm too lonely To be done on my drink at this place Yeah Why am I the only one who's left in the rain With nobody to hold on to Why am I the only one who's feeling this pain When there should be two of us And yeah, I know We both wanted different things But letting go just comes easy to you, darling Why am I the only one who's left in the rain Look do Matheus, gente, ó Calça jeans, esse sapato aqui social, né Eu me inspirei em uma foto que eu vi no Pinterest Gostou, amor? Eu gostei, ó, uns 80 Gente, eu acho que eu nasci na época errada Porque eu amo esse tipo de look Eu também, ó Top, né? Enfim, eu achei que ficou muito legal Camiseta, né? Branca, básica Aí a camisa, a gente colocou essa jeans Está frio hoje A gente não imaginava que ia fazer frio Mas enfim, deu certo, gente Ficou bom, né, amor? Gostei, ficou top Ficou legal, né? Ficou bem anos 80 A Zara tá dentro da cabaninha, gente Não sei se dá pra ver Mas ela tá ali dentro Ela não vai na festa, só a gente Look finalizado, gente Eu coloquei um conjunto Que eu já tinha aqui em casa Eu ia colocar shorts, tá? Eu já tinha, tipo, até pensado Em colocar um shorts jeans Com esse crop de aqui, neon Eu tô com a meia rastão, né, ó Meia calça rastão Ia ficar super legal Mas, gente Está frio lá fora Apesar que o salão é fechado, né? Enfim Mas eu gostei do conjunto, gente O que vocês acham? Ó Coloquei o conjunto Aí eu coloquei a pochete Que eu mostrei pra vocês, né? Que eu comprei Ela é no prata, gente Olha que graça Eu acho que realmente Eu nasci na época errada Porque eu gosto desse tipo de look E esse look aqui É 100% meu Eu só comprei mesmo agora Porque eu não tinha a pochete, gente Que eu não tinha mesmo Mas o neon O couro, né? Ele remete muito Anos 80 Usava bastante na época Tudo jeans Enfim Macacão jeans também Usava bastante Então, assim, é fácil, né? É um look Que é um pouquinho diferente, né? Mas, assim Que eu usaria de boa, gente Aí eu fiz a make Passei uma corzinha também Um laranjinha O cabelo Ficou assim, ó Do jeito que eu mostrei pra vocês Ó, gente Como ficou Meu cabelo está bem comprido Então ficou assim Minha irmã passou o spray Eu aproveitei pra fazer lá na casa da minha mãe Porque eu não tenho esse spray É quase um gel, né? Esse spray fixador Que passa aqui em cima Pra ficar mais certinho Pra não ficar todo espetado Aí como a minha irmã tinha Eu pedi pra ela fazer já em mim, né? Que é mais fácil uma pessoa fazendo a gente É... E já passar o spray Então por isso que eu nem mostrei pra vocês Mas, enfim, gente É isso O look da noite é esse daqui Conjunto A pochete A pochete que está larga, né? Acho que vocês puderam perceber Eu aprendi até no último, né? Mas está larga, gente Vai assim mesmo Aí eu coloquei um tênis nos pés Apoio Tchau. 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 Tchau.